Este foi o meu castor, esta produção. Olá, que agradecer-vos. Espero que estejas tudo bem. Desse lado, eu sou a Cristiana Galo e eu não tenho agência, eu não tenho agência. Eu estou sempre a ver os anúncios no site, o copy-paste, porque eu já mandei as minhas para todas as agências e ninguém me responde, então ouvi o vosso anúncio e mandei um correio eletrónico. Então, já agora agradecer-vos por me terem convidado para esta audição. Obrigada. Desculpem-me, é que é a minha primeira audição. Mãos. Filos. 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 Obrigada. Não. Não. Oh, não. Não te esqueças de mim. Assim, triste, só e abandonado. Gelado. 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 Eu posso repetir outra vez? É que eu não dei o meu melhor máximo e só para ter a certeza que agora eu dava tudo. Pode ser? Obrigada. Não, oh não, não te esqueças de mim. Assim, triste só e abandonado. Gelado, gelado. Corta. Então, porquê que vocês gostaram? Não. Eu tenho, vou ficar no projeto? Ah, ok.